Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O tema de hoje é os principais problemas enfrentados pelo consumidor com relação à telefonia. Vamos conversar com o doutor Celso Augusto Werneck de Resende, promotor de justiça aqui da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nos receber aqui no seu gabinete. Da mesma forma, agradeço. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, me diz aí quais os principais problemas enfrentados pelo consumidor com relação à telefonia. Bem, basicamente o consumidor tem enfrentado inúmeros problemas e dos quais nós podemos enumerar dois, que seria a interrupção do serviço e uma cobrança indevida por um serviço não prestado. Basicamente, quando o consumidor tem esse tipo de problema, ou seja, ele tem os seus créditos de telefone celular em dia, ele tem a sua conta paga em dia, mas ele tem uma interrupção no serviço, então ele deve, primeiramente, procurar os canais de atendimento ao consumidor da própria operadora na qual ele está vinculado. Então, a primeira coisa, ele faz uma reclamação junto à operadora e, caso o problema não seja solucionado de forma rápida e eficaz, ele deve também procurar os canais de comunicação do PROCON, que nós temos o PROCON aqui na cidade, e fazer uma reclamação junto à Anatel, lembrando sempre de registrar por escrito esse tipo de reclamação. Sim. Essa interrupção seria, assim, sem motivo aparente? É, sim. Caso o consumidor esteja com a sua conta paga e com créditos no celular e o serviço não seja prestado, ou seja, seja interrompido o serviço de comunicação do telefone móvel, ele deve procurar os canais de comunicação, que é aquele serviço de atendimento ao consumidor. Toda operadora de telefone deve ter um serviço de atendimento ao consumidor, ou ele deve se deslocar também até uma loja, um representante físico, uma loja física da operadora, e deve expor a reclamação sempre por escrito e registrando aquele problema que ele tem, para no futuro ele poder até provar o tempo que ele ficou sem o serviço prestado. A prestação do serviço. Então, se após procurar esses órgãos, ele não tiver a questão dele solucionada, ele pode estar aí buscando a via judicial? Sim. Caso a operadora não possa resolver o problema, caso a Anatel ou o Procon também não consigam amigavelmente solucionar o problema do consumidor, ele pode procurar junto aos advogados, pessoas que possam aconselhar, ele pode sim propor uma ação em juízo para ter ressarcido os danos que ele sofreu com aquela interrupção do serviço. Lembrando que para casos assim, os juizados especiais cíveis são o caminho mais adequado para que ele possa buscar o direito que ele entende devido. Lembrando que até os juizados especiais, a competência jurisdicional é até 40 salários mínimos. Então, se o dano que o consumidor teve tiver o teto de 40 salários mínimos, ele pode ingressar no juizado para buscar esse ressarcimento. Sim. As operadoras podem estar cobrando por esse serviço que deixou de ser prestado? Não. Por isso que é importante que o consumidor, ele sempre tenha registrado por escrito o dia da interrupção do serviço e isso vale, por exemplo, com a queixa por escrito junto à loja de atendimento. Caso haja alguma cobrança indevida por parte da operadora, ou seja, um serviço que não foi prestado ou que não foi contratado e esse serviço for cobrado na conta de telefone. Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê que para cobrança indevida existe o que nós chamamos de repetição de indébito. Ou seja, o consumidor, ele deve ser ressarcido em dobro daquilo que ele pagou indevidamente. Essa que é a proteção prevista no artigo 42 do Código de Consumidor. Além dessa repetição de indébito, dele ter aí, ser restituído por esse prejuízo, cabe aí alguma ação de dano? Dano moral, por exemplo? É uma questão muito controvertida. A jurisprudência, ela se divide nessa questão. A cobrança indevida por si só, parte do Poder Judiciário, entende que não gera um direito ou ressarcimento ao dano moral. Ou seja, o consumidor apenas e tão somente recebeu uma cobrança indevida. Por si só já é um constrangimento, mas parte do Poder Judiciário entende que essa cobrança indevida não gera dano moral. Outra parte do Poder Judiciário entende que o consumidor que tem a cobrança indevida, ele pode ter direito a um dano moral, um ressarcimento a um dano moral. Lembrando sempre que a proteção do consumidor já é consubstanciada no artigo 42. Ou seja, sendo cobrado indevidamente, ele terá a restituição em dobro. Agora, caso o nome dele seja inserido num serviço de proteção ao crédito ou numa lista de maus pagadores, aí sim, o dano moral é presumido e o consumidor deve ingressar com uma ação judicial. Claro, lembrando sempre, se a cobrança for indevida. Então, ele pode ingressar junto ao Poder Judiciário. Para ele provar essa cobrança indevida, aquele detalhamento só já basta da conta? Sim, é muito importante que o consumidor, ele guarde em arquivos particulares, o detalhamento das contas que ele recebe. Então, o sujeito, o consumidor, quando ele recebe a conta de telefone, ele tem sempre que conferir o serviço que lhe é prestado e o que é cobrado. Sim. Havendo alguma discrepância nesse tipo de cobrança, ele deve imediatamente entrar em contato com a operadora para se certificar por que aquela cobrança está sendo feita. Sim. Doutor, é muito comum as operadoras, para a venda dos produtos, estarem oferecendo alguns benefícios para o consumidor. Me diz uma coisa, o consumidor comprando esse produto da operadora, ele fica aí obrigado com essa operadora ou ele pode, em algum momento, quebrar esse contrato? É bem lembrado. Esse tipo de situação, ela recebe o nome de fidelidade. Ou seja, o consumidor, quando ele vai fazer um plano de telefonia móvel, ele, às vezes, ou quase sempre, ele é quase que obrigado, a palavra é um pouco forte, mas ele é obrigado a fazer um plano de fidelidade. Ou seja, ele faz o plano e deve manter-se naquele plano durante um determinado período de tempo. Isso é o que nós chamamos de fidelidade. Isso normalmente acontece, assim, para o pessoal lá de casa estar entendendo melhor, naqueles casos de plano que você, comprando, ganha um celular, por exemplo, um aparelhinho de celular. Isso, exatamente. O consumidor vai até a loja e, atraído por essa vantagem, ou suposta vantagem, ele recebe alguma vantagem, algum brinde, e, em troca, a operadora obriga a manter um plano em determinado período de tempo. Isso existe, isso acontece. A Anatel entende que isso é viável, desde que seja um plano de telefonia móvel e que haja reais vantagens ao consumidor. Ou seja, o consumidor, inegavelmente, ele tem que obter uma vantagem para que ele se mantenha nessa fidelidade. E outro detalhe também, que a fidelidade não pode ser superior a 12 meses. Ainda que o consumidor tenha uma vantagem, tenha recebido algum brinde, um telefone celular, ou algum outro equipamento, essa fidelidade tem um limite de 12 meses. A operadora não pode obrigar o consumidor a permanecer mais tempo do que 12 meses. É isso. E, normalmente, as operadoras, elas dão até um contrato para estar assinando, né? Um contrato de fidelidade. Sim, exatamente. Isso inibe, às vezes, o consumidor. Sim. O consumidor tem que estar sempre atento. A acredita que tem que estar ficando aí até terminar esse contrato assinado. Doutor, com relação à banda larga fixa, esse serviço pode ser cancelado? Há necessidade de estar pagando uma multa pelo cancelamento? No caso da banda larga fixa, é outra regulamentação. Sim. É um caso específico, regulamentado pelo Decreto 6523 de 2008. E, no caso específico da banda larga fixa, o Instituto Nacional, o Instituto de Defesa do Consumidor, ele obteve na Justiça, em ação civil pública, uma liminar onde não permite que as operadoras, ou que o consumidor permaneça nesse sistema de fidelidade. Então, em banda larga fixa, o consumidor pode cancelar o contrato e não existe esse termo de fidelidade. Como acontece, por exemplo, no serviço móvel, onde pode haver a fidelidade, essa fidelidade é regulamentada, porém, não pode ultrapassar 12 meses e deve haver a real vantagem por parte do consumidor. O consumidor tem que sair em termos de vantagem no contrato. Entendi. Agora, com relação ao plano de telefonia, há necessidade de ter um plano de telefonia para se ter a internet? Não. Às vezes, também, o consumidor é seduzido pelas ofertas das operadoras de telefonia celular e ele acaba fazendo o que nós chamamos de venda casada, ou seja, oferece um plano de telefonia e, obrigatoriamente, ele tem que se vincular a um plano de internet. A venda casada, você vincula o consumidor a um determinado produto que ele quer comprar e, obrigatoriamente, ele deve se vincular a outro produto que ele não precisa. Isso seria a venda casada. Ela é terminantemente proibida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Doutor, então, assim, pra finalizar, qual o conselho que o senhor dá pros consumidores aí, principalmente agora, final de ano, época que, né, todo mundo tá esperando pra adquirir produtos novos, pra estar investindo, isso, compra de celular pra presente agora de Natal, né? Exatamente. O conselho que o Ministério Público dá aos consumidores é que sempre eles devem manter guardados os prospectos, os panfletos, os contratos que eles, eventualmente, celebrarem junto às operadoras. Guardando esses panfletos, o consumidor vai ter a certeza do que ele contratou e do que pode ser cobrado. Qualquer divergência no contrato e na cobrança, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, pode procurar o Ministério Público, nossas portas estão abertas, pode procurar o PROCON, pode procurar os advogados da confiança do consumidor e, em última hipótese, caso as tratativas amigáveis não se resolvam, ele pode procurar o Poder Judiciário. Tá, jóia, então. Doutor, muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista. Eu vou estar entregando pro senhor uma singela. Ah, muito obrigado. Lembrancinha do nosso programa como forma de agradecimento. Muito obrigado mesmo. Viu? E tenho certeza que vai ajudar muita gente agora, nesse final de ano, as informações prestadas, porque, realmente, com relação à telefonia, a gente tá aí, somos uma população muito carente de informação. Sim, eu agradeço a oportunidade de esclarecer ao povo de Santa Cruz das Palmeiras e, mais uma vez, o Ministério Público tá à disposição, nossas portas estão abertas pra qualquer dúvida ou esclarecimento. Tá ok? Muito obrigada. Bom, então, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de que você tem um encontro marcado comigo todos os sábados aqui na TV Superativa. Tô esperando você. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto